Olá pessoal, começando mais um vídeo, vídeo de hoje dia 30 de maio de 2022, dar uma voltinha aqui pela cidade de Tamandaré, passar aqui pegando essa entrada da cidade, ali está o letreiro e vou passar pelo centro depois chegando até a praia, então vocês vão vendo como é que está em Tamandaré, hoje que é segunda-feira, finalzinho do mês, o tempo agora está bacana, mas logo cedo aí caiu uma chuva, teve até trovões, aí o tempo melhorou, e eu vim aqui em Tamandaré uma mostrada aí em algumas ruas da cidade, mostrar aí a praia, como é que está nessa segunda-feira, então eu agradeço aí pelos inscritos novos que ganhamos, muito obrigado sejam todos bem-vindos, então para quem é novo no canal, deixando bem claro né, a gente tem esse canal aí começou na verdade eu tentando filmar uns pedaços de bicicleta aí passando na cidade de Barreiros o pessoal gostou, me pediu mais, eu acabei, continuei né, filmando a cidade, logo depois me estendi até as praias, foi aonde eu consegui um público maior, filmando praias, dando dicas aí mostrando restaurantes, pousada, mostrando praias que, lugares que poucas pessoas conheciam né, mostrando as belezas que temos aqui na região, então é daí que a gente começou a crescer o canal aqui, então muita gente veio esses dias aí por conta de Barreiros, então deixando bem claro né, que o maior foco do canal aqui é mostrar as belezas da região, a gente não fica somente em cidade, nem, tampouco somente em Barreiros, e hoje eu estou aqui em Tamandaré, vou mostrar um pouco da cidade né, pra quem não conhece, conhecer e pra quem era daqui vai matar saudades, igual o pessoal matou saudades dos vídeos de Barreiros, esses vídeos aí últimos, estão no canal, e pra quem não sabe, eu sou de Barreiros, mas eu registro todas essas cidades aqui ao redor, essas praias, então cheguei aqui em Tamandaré, passar pelo centro da cidade, hoje é um dia útil né, Tamandaré tem um pequeno comércio aqui, não muito movimentado, durante a noite, principalmente aí no verão, tem uma certa movimentação aqui, eu até filmei já, mas é que estamos aí na baixa temporada, cai muito o fluxo de turistas nas praias de Tamandaré, e outra coisa lembrando também, é que Carneiros faz parte de Tamandaré, então a famosa praia dos Carneiros pertence aqui a Tamandaré, é a última praia aqui, é no sentido norte, então vamos pegar aqui, o centro da cidade, mostrando aí, a movimentação na segunda-feira, estamos na hora do almoço, e logo depois vou mostrar um pouquinho das praias aí, ainda tem gente que viaja pra cá esse tempo, viaja aqui pra região, pra curtir as praias e ir, mostrar como é que tá a cor da água e tal, deixa eu pegar aqui a avenida do centro da cidade, aqui no centro é bacana que tem restaurantes, tem pizzarias, sorveterias e outros, durante a noite, como eu falei, principalmente no verão né, movimentação é grande aqui no centro da cidade, eu achei bem bacana, mas aí durante o inverno movimento cai muito durante a noite, sempre deixo uma dica de restaurante aqui em Tamandaré, quando você vier, quiser vir, almoçar, você quiser jantar também, ou pelo delivery, fica ali na frente, quando passar eu vou mostrar, aqui fica a feira livre, tem um centro de artesanato que hoje tá fechado ali, alguns dias ele tá aberto, outros dias fechado, nem sei quais são os dias aí que eles abrem, depósitos de bebidas, tem alguns também aqui, o pessoal que aluga casa por temporada sempre pergunta né, e tem muita casa pra alugar aqui em Tamandaré também, então pra quem quer passar aí, então pra quem quer passar aí o final de semana, feriadão né, tem muita casa pra alugar, flats bacana, umas casas legais, grandes com piscina também, aí o Banco do Brasil aqui em Tamandaré, essa praça aqui também é legal, esse asfalto aqui, digamos assim que ele é novo ainda, não tem muito tempo, alguns meses só, então vai vendo aí, pequeno centro de Tamandaré, nessa segunda-feira, aqui fica a Câmara Municipal né, a Prefeitura fica mais pra frente, logo depois que passa aqui o comércio, lá mais na frente é a Prefeitura, eu não vou passar lá hoje, só vou seguir aqui pela Avenida Principal depois, mostrar a praia, tem uma avenida ali que se você não quiser passar aqui pelo comércio, você pega ela, ela vai dar direto na praia, o Tamandaré também tem um forte aí, você que gosta de história, gosta de tirar foto, caso queira visitar, tem um forte bacana, Tamandaré é rica em história, é um município novo, foi emancipado se eu não me engano em 95, mas tem bastante história aí, desde a época da colonização, então é um restaurante pessoal, fica aqui em frente à igreja de São Pedro, fica aqui na esquina do chefe, é minha dica aí de restaurante pra vocês aqui em Tamandaré, e eu vou seguir, pra sair lá na praia, então eu vou deixar o telefone da esquina do chefe na tela pra vocês aí, que eles são delivery também, eles fazem delivery aí no caso, então, onde você estiver aqui, em Tamandaré eles vão entregar, chegada ali na frente na Praça da Bíblia, onde tem a Igreja Assembleia de Deus, que voam em direção à praia, espero que vocês estejam gostando desse vídeo aí, esse vídeo aleatório, como diz meu amigo Givanilson Berg, eu hoje ia até pra Maragogi, mas logo cedo tava uma chuva muito forte, e trovões, aí daí eu acabei não indo, aí o tempo melhorou agora, eu resolvi vir até Tamandaré, mudei de ideia, então aqui tá a Praça da Bíblia, e logo ali na frente está a Igreja Assembleia de Deus, aqui é calçamento, aí o selado dá uma balançadinha na imagem, espero que corrija depois, quando o vídeo for salvo, e eu vou até aqui, dar uma pausa e já volto com imagens lá da Praia de Tamandaré, segue o vídeo aí pessoal, então pessoal, chegando aqui na orla de Tamandaré, vocês vão vendo aí os quiosques, a maioria estão fechados, né, por conta aí da baixa temporada, estamos aqui na praia com o mesmo nome da cidade, a Praia de Tamandaré, Tamandaré tem outras praias fora essa, essa aqui é onde tem a pequena orla, e é onde se concentra aí a maior quantidade de quiosques, agora, saindo aqui no mar, vocês vão vendo, né, como aqui nessa parte o mar perdeu bastante aí a sua cor, está com as águas bem escuras, mas, como as praias que ficam mais para o norte, como Praia das Campas e Carneiros, elas dificilmente perdem a cor aí, com a questão da quantidade de chuva, né, quando perde rapidinho ou recupera, vamos ver também no final do vídeo como é que está a cor da água na Praia das Campas, então fica até o final para vocês verem, e também depois eu vou passar na cachoeira a bolha d'água para ver como é que está a quantidade de águas lá. E eu quero aproveitar aqui esse vídeo para mandar alguns abraços, então um abração aí para o José Rodrigues e a Miriam, que são de Caraguatatuba, em São Paulo, um abraço para o José Orlando, também de São Paulo, um abraço para o Francisco, que é de Manaus, um grande abraço aí para o Ad Milton, que é de Natal, Rio Grande do Norte, e é claro, um abraço a todos que estão acompanhando esse vídeo, muito obrigado pela presença pessoal. Então, em meio a esses dias de chuva, né, pegando aí mais algumas horas com o céu mostrando um pouco do azul, mais algumas horas aí onde o sol tenta aparecer, isso é bacana, ontem no Domingão também aconteceu isto, então o sol ontem no Domingão também deu uma parecidazinha, não foi o dia todo com chuva, hoje aqui também o tempo melhorou desde aí o final da manhã, e aqui estou atualizando vocês aí, como estão as praias aqui em Tamandaré, então vai seguindo aí, temos só mais alguns minutinhos de vídeo onde eu quero mostrar para vocês aí a cor da água aqui na frente na Praia das Campas, e também a Cachoeira Bulha d'Água e aqui a gente já percebe, né, mais ou menos que a cor da água já está um pouco mais esverdeada, bem diferente da Praia de Tamandaré que ficou um pouco para trás, a Praia das Campas aqui é onde fica também a Igreja de São Pedro onde vamos passar, tem a Igreja de São Pedro mais moderna lá no centro de Tamandaré e tem a Igreja de São Pedro mais antiga aqui na Praia das Campas. Então aí está pessoal, aí na frente está a Igreja o pessoal costuma tirar bastante fotos aqui, né, muita gente só conhece a Capela de São Benedito lá nos Carneiros mas tem também essa daqui na Praia das Campas que é sensacional essa praia aqui é uma das mais belas se não for a mais bela de Tamandaré e aqui tem essa Igreja aí que o pessoal costuma tirar as fotos e com a maré alta a água fica bem próxima aí da Igreja e as fotos ficam bem bacanas então lá pra frente ó pessoal fica a Praia dos Carneiros então aquele coqueira lá da frente é a Praia dos Carneiros e eu vou seguir mais um pouco aqui pela Praia das Campas pra vocês verem olha só o mazão aí na frente se não fosse essas nuvens e também as nuvens que estão aqui em cima tapando o sol daria pra ver melhor aí a cor da água que aqui na frente tá bem mais bonita logo depois eu vou entrar ali na frente na água também pra vocês saberem aí a temperatura então pessoal não é o ano todo que a água ela é quente mas também ela não fica gelada aqui hein mesmo em períodos de chuva aí a água fica na temperatura ambiente bem bacana onde dá pra tomar banho é claro que o que pode causar frio é quando você sair da água molhado bater aquele vento né quando está ventando mais forte então esse trecho aqui é muito difícil a água ela ficar amarronzada ela pode até mudar um pouco do azul né pra um verde mais claro mas é ela não fica muito turva nessa parte isso é que é o bacana então só uma paradinha aqui vocês vão vendo lá na frente como eu falei pra vocês a praia dos carneiros fica lá na frente temos aqui esse trecho que o pessoal conhece aqui da frente como praia da perua preta né mas ainda é praia das campas lá na frente tem outro lugar chamado praia do buraco que é a praia dos carneiros e vamos continuar aqui na frente é que eu vou entrar na água aí e vou mostrar pra vocês essa parte aqui é onde a água tá mais verdinha né como eu falei por conta da sombra aí e dessa nuvem aí na frente causa aí um reflexo e tira muito a cor da água mas a olho nu dá pra ver que ela tá com a cor bacana aqui agora dessa parte pra frente o mar ele não é mais tão calminho quanto lá atrás principalmente com a maré alta com a maré baixa ele fica bem calma a maré aqui tá subindo mas vocês veem que as ondas ainda são bem tranquilas nessa parte e a temperatura da água aqui pessoal acho que tá ambiente então dá pra tomar banho tranquilamente hein então eu vou continuar aqui por mais alguns metros e logo depois vocês vão ficar aí com imagens também da cachoeira bolha d'água eu vou dar uma passada lá pra mostrar como é que tá a intensidade da água caindo lá na cachoeira que eu acho muito bacana então pessoal o acesso aqui ó tem um riacho e o riacho tá cobrindo a estrada não tá fundo eu consigo passar por aqui vou passar com a bicicleta e vou mostrar ali na frente a cachoeira pra vocês e aqui pessoal é dá pra notar que esse riacho transbordou nos dias passados porque dá pra ver a marca da água aqui ao redor isso aqui tava tudo coberto de água e a força da cachoeira aí tá bem forte bastante chuva esse riacho é pequeno mas as chuvas aí foram fortes aumentou o volume da cachoeira mas mesmo com toda essa chuva o acesso pelo menos até aquela parte que eu mostrei a largada do riacho é um caminho de pedras então não tem o risco do carro atolar tem até uma identificação agora lá na rodovia mostrando o acesso aqui a cachoeira bolha d'água é muito bacana aqui um lugar muito bonito bem verde com bastante sombra legal fazer um piquenique é claro levando todo o lixo de volta de volta infelizmente tem algumas sacolas de lixo aqui e algumas pessoas mal educadas vêm aqui aproveitar a natureza e acaba deixando e essa cachoeira bolha d'água fica aí coladinha na reserva biológica de saltinho então se você colocar no seu GPS aqui em Tamandaré cachoeira cachoeira bolha d'água vai ser fácil de chegar até aqui então esse é o espaço que fica aqui ao redor da cachoeira está com algumas poças de água por conta que o rio transbordou nesses últimos dias um riachozinho que passa aqui dentro que vem dentro da mata então as águas são limpas e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado Deus abençoe e até o próximo vídeo valeu